Boa tarde, tira que acabou com o doido ao vivo. Deixa eu falar uma coisa pro pessoal aí do grupo. Eu coloquei uma imagem do preto velho aí, né, com uns vizinhos de sabedoria. E teve um evangélico aí, se sentiu incomodado, falou que eu representava ele, que era só pra falar a favor do Bolsonaro, que a pastora dele tava acima do preto velho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não gosto de religião, não tenho religião nenhuma. Eu posso coisa da Umbanda, meu kardecismo, de padre, de pastor. Eu posso coisas de todas as religiões, né? Eu tenho amigos ateus também, e até alguns evangélicos falaram que era pra eu terminar a amizade com espíritas, umbandistas, com outros que não concordavam, não seguiam a linha que a igreja deles salva. Então deixa eu falar pros irmãos evangélicos, né? Eu tenho muitos irmãos evangélicos, eu não defendo falsos profetas, pastor 171, padre pedófilo, não defendo ninguém. Mas eu oposto sempre de todas as religiões, porque apesar de eu não concordar com algumas teses, eu respeito todas, tá? Então, eu sou um péssimo cristão, eu nunca escondi isso. Então ninguém tem lição de moral pra dar moral em mim, lição de moral em mim. Aí ele falou, se eu não gostava de evangélico. Eu não gosto de várias coisas, mas respeito várias coisas. E em verdade o evangélico aí, ele tá se colocando na posição de Jesus, porque ele fica julgando as pessoas. Vou continuar tendo amigos católicos, evangélicos, umbandistas, kardecistas, ateus. Vou continuar a ter amizade com todos, que pra mim não importa a religião. Igreja, na minha humilde opinião, não salva ninguém. O que me importa são meus amigos, sendo religiosos ou não. Ou até ateus, beleza? Então, por favor, respeite a crença dos umbandistas, dos kardecistas, dos católicos. Porque a sua igreja, que você falou que salva, não salva não. É uma mentira, tá? Respeita a religião dos outros, tá? Porque se tá na Constituição Federal, tá garantindo a Constituição Federal? Respeitar o culto e a religião das pessoas. E você que não está respeitando. Eu não sou religioso, não tenho religião nenhuma, não gosto de nenhuma religião, mas posto sim da umbanda, do kardecismo, de padre, de pastor. Coisas bonitas, coisas que realmente enaltecem e engrandecem o ser humano. A partir do momento que você vive na sua igreja e desconsidera outras religiões, você discute Deus. Quem discute Deus não tem papo comigo, beleza? Então, fica com Deus aí. Se sua pastora tá acima da Nossa Senhora Aparecida, do Preto Velho, de outras religiões, então, você já respondeu, beleza? Tenha bom senso, porque fanatismo cega a gente, entendeu? Todo fanatismo é prejudicial à pessoa. Saia do fanatismo, beleza?